Essa história também chamou a minha atenção. Uma motorista de aplicativo desaparece depois de sair para trabalhar. A polícia entra no caso e descobre que Jéssica, de 30 anos, tinha uma vida dupla. De dia, motorista. À noite, atuava como acompanhante de luxo. Agora, os investigadores desconfiam que um cliente pode estar envolvido no sumiço da Jéssica. Tem reportagem. Eu mostro tudo para você agora. O que pode ter acontecido com Jéssica, de Oliveira? A mulher de 30 anos desapareceu na tarde do primeiro dia de fevereiro. Ela afirmou a familiares que sairia para trabalhar como motorista de transporte por aplicativo. Mas não voltou para casa. Ela retornou uma ligação para a irmã dela, 15 para as 13, dizendo que estava tudo bem, que era para fechar a casa, que ela voltaria ainda para ver a família. E nesse meio, não voltou mais. O único fato relevante foi a localização do carro da Jéssica. O veículo incendiado foi encontrado em uma área de difícil acesso. Os policiais que estiveram no local relataram na ocorrência que não detectaram nenhum vestígio, nenhum pertence. O carro foi apreendido e encaminhado para um depósito, onde vai ser analisado em detalhes por peritos. A polícia investigou o perfil da vítima e levantou algumas possibilidades. Mas se apurou que a Jéssica, ela tinha um comportamento amoroso, um tanto quanto agitado, né? O que já a coloca numa condição de possível vítima. Ela saía com diversas pessoas a troco de valores e dinheiro, né? O que a coloca numa situação já de vulnerabilidade. Os investigadores apontaram que esse comportamento teria colocado a vítima em contato com pessoas perigosas. A Jéssica tem visitado com certa frequência alguns indivíduos do sistema prisional. Então, acreditamos num primeiro momento de que esse crime, ou supostamente um crime, né? Até porque não se tem notícia do corpo ou da própria Jéssica com vida, né? E a gente trabalha com essa hipótese. Mas de uma situação mutilada por ciúme, alguma coisa apassional, alguma coisa que tenha a ver com os relacionamentos amorosos, traição, algo nesse sentido. A família da Jéssica desconhece esse outro lado. Mas o que importa para eles agora é a localização dela. Tem falsa experiência a vários. Cada um te fala uma coisa. E a gente não quer falsa experiência. A gente quer que a pessoa chegue em nós e traze ela para nós. Olha aí, o caso Jéssica, a investigação acontecendo. Possivelmente alguém que a convidou, um cliente, uma pessoa que tinha contato com ela, é o principal suspeito, a polícia investiga. Ou então, como do seu delegado, ela visitava pessoas no sistema carcerário. Se ela resolveu romper com o que ela visitava no sistema carcerário... Você acha que ela pode ter sido vítima de uma armação, de alguém... Por que que queimaram o carro, né? Queima o carro. Queima o carro, né?